Opa, e aí, beleza? Edson aqui. Seja bem-vindo à nossa quinta aula de Facebook Ads. E o tema desse vídeo aqui é como instalar o pixel do Facebook Ads no meu site. E antes da gente começar esse vídeo aqui, se você tem interesse em assistir os outros vídeos aqui da playlist de Facebook Ads, pra você que não assistiu ainda, tô deixando aqui em cima no card pra você a playlist completa com todos os vídeos. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele seu like maroto aqui no vídeo. E agora sim, vamos lá pro conteúdo. Roda aí! Bom, vamos começar aqui então, né? Lá na aula anterior, na aula 4, você viu o que é o pixel e pra que serve o pixel. Então aqui na aula 5 é a continuidade e você vai aprender aqui, ó, como instalar o pixel do Facebook aí no site, no seu site, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber pra você instalar o pixel corretamente, é que o pixel, ele tem dois tipos de código. Ele tem um código global e tem os códigos de conversão. O código global é a primeira etapa, você tem que instalar em todo o seu site. Já, já você vai ver isso, não perde o raciocínio. E os códigos de conversão são códigos específicos que você vai instalar em páginas específicas do seu site. Beleza! A primeira etapa aqui você já entendeu. Tem duas maneiras, tem duas formas de você instalar o pixel no seu site. Através da API de conversões e através do pixel da meta, tá? Porque antigamente Facebook era Facebook, agora Facebook passou a se chamar meta. Por isso, pixel da meta, beleza? Vai assistindo as aulas aqui, porque a gente não vai falar de API de conversões agora. Vai assistindo as aulas que mais pra frente você vai aprender como instalar a API de conversões, tá bom? Beleza! Seguindo aqui no pixel da meta, como que você instala o pixel no seu site usando o recurso de pixel da meta? Você pode instalar o código, ou seja, o pixel no seu site de forma manual, ou você pode instalar o pixel no seu site através de um parceiro do Facebook. Quais seriam esses parceiros? Tem vários. Vou listar aqui alguns pra você. Shopify, WooCommerce, Wix, Jonla, BigCommerce, PrestaShop, entre vários outros, tá? Na maioria das vezes aqui, quando a gente falar de sites parceiros do Facebook, você vai ter o mínimo de trabalho pra você instalar o pixel no site. Porque a maioria dessas plataformas aqui são plataformas que têm recursos automáticos. Você só precisa colocar um código, que já já você vai saber qual é esse código. Você só precisa colocar o código lá na plataforma e a plataforma faz tudo pra você. Você não precisa fazer mais nada. Então, se você criou o seu site usando aqui um parceiro do Facebook, é só colocar o código do pixel lá no campo. Vai ter um campo lá na plataforma que vai pedir pixel do Facebook. Aí você coloca o código lá e a plataforma faz tudo pra você automaticamente. Mas se o seu caso é como o meu caso, que eu criei o meu site manualmente no WordPress, por exemplo, você vai ter que instalar o código global do pixel do Facebook no seu site, em todas as páginas. E depois você vai ter que instalar os eventos específicos em páginas específicas. Vamos ver isso aqui na prática? Bom, beleza. Já estou aqui na minha BM, que foi um dos primeiros gerenciadores de negócio que eu criei lá nas primeiras aulas. E pra você criar o seu pixel é o seguinte. Você vai vir aqui, vai entrar na sua BM. Você vai descer até fonte de dados. Vai clicar aqui. E vai clicar aqui em pixels. Tá legal? Se você já criou algum pixel, ele vai estar listado aqui. Se você não criou nenhum pixel ainda, pra você criar o primeiro pixel, é só vir aqui em adicionar. Aí aqui você vai dar o nome aí pro seu pixel. Você pode chamar da forma que você quiser o seu pixel. Pixel 1, pixel traço, o nome da sua empresa, o que você quiser. Aqui esse campo é opcional. Você pode colocar aqui ou não colocar a sua URL do site. Se você for colocar, faz assim, ó. Coloca só o domínio. Sem o www e sem o https, tá? Conversão sem limites.com. Aqui no meu caso. Só o domínio e a extensão. Eu não vou continuar aqui porque não tem necessidade de criar um pixel agora, tá? Como eu já tenho alguns pixels aqui que eu já criei. Então eu vou usar esses aqui pra te mostrar como que você instala no seu site. Eu vou fechar aqui. Quando você cria um pixel aqui, o pixel ele fica listado lá no gerenciador de eventos. Você vem aqui nessas três linhas e clica aqui no gerenciador de eventos. Então aqui no gerenciador de eventos você vai estar listado aqui todos os pixels que você já criou. E pra instalar o pixel no seu site, basta você selecionar qual é o pixel que você vai instalar no site. E clicar aqui em continuar a configuração do pixel. Só uma observação. Lá no comecinho eu falei que o seu pixel ele poderia ser instalado em um site parceiro do Facebook. E esse site parceiro faria tudo automaticamente pra você porque você só colocaria o código do pixel lá no site. Qual seria esse código? É isso aqui ó. A identificação do pixel. Você pode copiar a identificação por aqui. Ou você pode vir aqui ó. Você seleciona o pixel. Você vem em configurações. E aqui tá ó. A identificação do pixel. É só clicar aqui em cima do código que já copia automaticamente, tá? Beleza. Só pra você saber. Tô aqui em configurações. Vou voltar aqui na visão geral. Vamos fazer de conta que a gente vai instalar o pixel com versão SL no nosso site. Então a gente vai clicar aqui em continuar a configuração do pixel. E você lembra que lá no começo, voltando aqui rapidamente, tinha duas formas de instalar o pixel no site, certo? Através da API de conversões e através do pixel da meta, beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, vamos voltar aqui. Nesse momento aqui, a gente vai instalar usando o pixel da meta, tá? Conforme eu disse lá no começo, vai assistindo aqui as aulas que vai chegar o momento que você vai aprender como que você instala o pixel usando a API de conversões. Vou deixar aqui em pixel. Vou clicar aqui em conectar. E aqui apareceu as duas formas que a gente tem de instalar o pixel manualmente ou através de um parceiro. Vamos dar uma olhada aqui em qual seria esses parceiros. Então, tem a lista aqui de todos os parceiros do Facebook. Se você criou o seu site usando um desses parceiros aqui, é bem provável que lá na plataforma desses sites aqui vai ter um campo pedindo o código do pixel. Aí basta você colocar esse código lá, fazer a instalação e a plataforma vai fazer tudo para você. Mas aqui, para o nosso exemplo, a gente vai fazer isso de forma manual, tá bom? Até mesmo porque eu não tenho o meu site criado em uma plataforma parceira do Facebook. O que eu tenho atualmente é um blog e esse blog foi criado no WordPress manualmente, tá? Então, a gente vai fazer a instalação manual. Venho aqui em instalar o código manualmente. E esse aqui é o código do pixel, tá? O meu site foi criado em WordPress. Então, eu vou te mostrar aqui como que você instala manualmente no WordPress. Mas se você criou o seu site em outra plataforma, fica tranquilo. Entra aqui no YouTube e procura. Como instalar o código do pixel, quer dizer, como instalar o pixel do Facebook no WooCommerce. Como instalar o pixel do Facebook na Shopify. Como instalar o pixel do Facebook no blá blá blá. Como instalar o pixel do Facebook no blá blá blá. Vai aparecer um montão de tutorial aí te mostrando como que você instala o pixel aí na plataforma do seu site, tá? Mas é super importante que você entenda sobre esse código aqui. Porque esse código é a tag global. Lembra que lá no começo a gente falou que o pixel tinha aqui o código global e o código de conversão? Então, esse aqui é o global. Vou copiar ele. Estou trazendo aqui no bloco de notas. Só para facilitar a nossa explicação aqui para você ver. Então, esse aqui é o código global, tá? Percebe o seguinte, tem duas coisas muito importantes aqui que você tem que saber. O restante você não precisa entender desse código aqui. São essas duas linhas, FBQ e FBQ. Vou dar até um espaço aqui e vou dar um espaço aqui também. Então, esse primeiro FBQ aqui, ele tem o código do pixel. E a segunda linha FBQ tem o evento, o evento de page view. Esse evento aqui, ele tem que ser instalado em todo o seu site. Percebe o seguinte, esse código aqui começa com 76, termina com 62. Se a gente voltar aqui, só fechar aqui para a gente ver, depois eu abro de novo. Ele começa aqui com 76, termina com 62. Então, essa linha aqui, a primeira linha, marca o código do pixel. E a segunda linha marca o evento, tá? Então, estou vindo aqui novamente. Vou clicar aqui no pixel. Vamos botar lá onde a gente estava. Só fechei aqui para você entender. Muito bem. Clicando aqui, você tem acesso ao pixel global. Onde você vai instalar esse pixel aqui em todo o site. Só que lá no começo, a gente viu também que o pixel, ele tem, além aqui do código global, ele tem também os códigos de conversão. E esses códigos de conversão, eles são instalados em páginas específicas aí do seu site. E esses códigos de conversão, eles podem ser tanto eventos padrão, quanto eventos personalizados. E eu falei desses eventos lá na aula 4, tá? Como que você pega esses eventos aqui, ó? Eventos padrão. Então, entra aí no Google, digita eventos padrão do Facebook. Pode clicar aqui nessa URL, especificações para eventos padrão do pixel da meta. Aí você vai ter acesso à lista de todos os eventos padrão, tá? Deixa eu carregar aqui rapidinho, porque a internet está um pouco lenta. Beleza? Carregou aqui. Então, percebe o seguinte, esses aqui são os eventos. Aqui na primeira coluna, você tem a ação no site, a descrição do evento e o código do evento. A ação no site é qualquer coisa que a pessoa faz no seu site. Vamos supor que eu chego no seu site, no seu e-commerce e adiciono um produto no carrinho. Isso é uma ação. Se eu chego no seu site e faço um cadastro, isso aqui é uma ação. Faço uma compra, é uma ação. E assim por diante, tá? Então, depois vem aqui e dá uma olhadinha nos eventos padrão. Dá uma olhadinha nas descrições. E aqui você tem o código do evento. Então, se você perceber o código, começa com fbq, abre parênteses e tem o track aqui e tem o referido código, né? Se a gente voltar aqui no pixel, é a mesma coisa. Então, tem aqui o fbq, o track e tem o evento. Lembrando que quando você cria o seu pixel, por padrão, vai vir na primeira linha aqui, fbq, o código do pixel e sempre vai vir o evento de page view. É por isso que esse aqui é o código global, que tem que ser instalado em todo o site. Somente os eventos padrões são instalados em páginas específicas. Então, se você pega aqui o pixel, esse aqui é o código do pixel, é a mesma coisa disso aqui embaixo. Esse aqui é o código do pixel. Número 1 é o código original de site. Número 2, seu código de base do pixel da meta. E 3 aqui é o código do evento padrão, tá? Novamente, presta bem atenção nisso aqui. Eu sei que eu estou sendo um pouco redundante, mas isso aqui é super importante, tá? Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, as formas de instalar o pixel. Porque isso aqui dá muita confusão, tá? Se você tiver isso claro na sua cabeça, vai facilitar muito a sua vida. Esse aqui é o código global do pixel. Esse aqui são os eventos. Tem duas formas de instalar. Se você criou o seu site em um parceiro do Facebook, é só colocar o código lá no campo de pixel do Facebook. E a plataforma faz tudo pra você. Se você criou o seu site manualmente, no dedinho aqui que nem eu fiz, você tem que instalar o código global no seu site manual, em todas as páginas. E também você tem que instalar os eventos específicos em páginas específicas manualmente. Por quê? Porque você criou o seu site manual. Não é uma plataforma automatizada que vai fazer tudo pra você no automático, tá? Bom, dito isso, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha criado o seu site manualmente e que o seu site tem uma página de vendas. Aí vamos supor que depois que você instalou aqui a tag global em todo o seu site, então a pessoa chega em qualquer página aí do seu site, vai marcar o evento de page view, porque o código tá instalado em todo o site. Mas você quer instalar também o evento de compra, pra você receber lá no painel do Facebook Ads, pra você ser avisado de quando alguém fazer uma compra. Então, aqui a gente tem um evento de compra. O evento de compra é esse código aqui. Aonde que você iria instalar esse código? Pensa aí. 5, 4, 3, 2, 1. Pensou? Duas opções. Na página de vendas ou na página de obrigado, que é a página que a pessoa cai quando ela finaliza a compra. Então, se você respondeu aqui que esse código tem que ser instalado somente na página de obrigado, você acertou. Porque é só depois que a pessoa clica lá no botão de comprar, que finaliza a compra, e a pessoa é automaticamente redirecionada pra uma outra página. Normalmente uma página de obrigado, né? Tá dizendo lá, obrigado por comprar, seus dados de compra foram enviados por e-mail, e assim por diante. Bom, enfim, como que você faz pra instalar, como que você faria pra instalar somente esse código aqui, lá na página de obrigado? Bem simples. Então, aqui você tem o seu pixel, esse aqui é a tag global. Vamos apagar isso aqui, porque isso aqui você já instalou em todo o seu site. Aí você vai instalar o evento de compra somente na página de obrigado. Você vai, pega o seu pixel novamente, deixa eu entrar aqui, você vai pegar o pixel novamente, você vai colocar aqui o pixel, beleza, vou dar um espaço aqui, vou dar um espaço aqui. Esses espaços que eu tô dando aqui, não interferem em nada no funcionamento do pixel, você só não pode apagar nenhum carácter, tá? Aí você vai lá, você vai copiar o código, que é esse código aqui, copia tudo certinho, não pode faltar nenhuma letra, nenhum código, senão vai dar B.O. copia tudo certinho, aí você vem aqui, e você dá um espaço, deu um espaço, colou o código, prontinho, você adicionou aqui uma linha no pixel, que é a mesma coisa que o Facebook Ads está mostrando aqui, adiciona a linha no pixel, depois do evento de page view, tá? Aí você vai instalar esse código aqui, todo esse código, somente na página de obrigado, que é a página que a pessoa cai, quando ela finaliza a compra. Aí marca o evento de purchase, porque purchase é compra. Aí lá no seu Facebook Ads, vai marcar, pô, uma pessoa comprou uma venda, duas vendas, três vendas, e assim por diante, tá? Bom, espero que você tenha entendido essa parte teórica, e agora eu vou te mostrar na prática aqui, no meu caso, é o WordPress, eu vou te mostrar aqui na prática, como que você instala o código global em todo o site, e como que você instala, como que você faria a instalação, de um evento específico, em uma página específica. Vamos lá. Bom, então para o nosso exemplo aqui, eu vou usar o blog, para instalar o código global do pixel, e também aquele evento de compra, esse evento aqui, todo o pixel novamente, mas acrescido aqui, do evento de purchase, que é o evento de compra. Então eu vou instalar a tag global em todo o blog, e somente o evento de compra, na minha página de ferramentas. Vamos fazer de conta que a minha página de ferramentas, vai ser a minha página de obrigado. Aí depois a gente testa, tem uma forma de testar, se a gente instalou o pixel corretamente. Então vou minimizar aqui, e já vou entrar aqui, no meu painel do WordPress. O plugin que a gente vai usar vai ser o HFCM, então vai ser esse plugin aqui. Já está instalado aqui no meu WordPress. Se você não tem instalado ainda, você vai aí no seu WordPress, vai aí em plugins, vai aqui em adicionar um novo plugin, e você vai procurar por esse plugin aqui, o header footer code manager. Dá um buscar aí. Carregando aqui, a internet está um pouquinho lenta hoje. Pode ser o meu WordPress também. Bom, é esse plugin aqui, header footer code manager, tá? Se ele não está instalado ainda, vai aparecer assim para você, instalar agora. Clica em instalar agora, depois de instalar, clica para ativar o plugin. Depois de ativado, ele vai aparecer aqui para você, HFCM, clica nele, e você vai vir aqui em adicionar um novo snippet. Adicionar novo snippet. E aqui a gente começa o preenchimento. Então, o primeiro código que a gente vai instalar aqui, vai ser o código global. Vou colocar assim, teste pixel global. Eu coloquei teste, só para saber que eu tenho que apagar depois, porque eu não vou ficar com esse pixel aqui instalado no blog, tá? Aqui, no snippet, no tipo de snippet, você mantém HTML. Site display, você mantém site wide, porque isso aqui é todo site, porque é o código global, tem que ser instalado em todo site. Aqui, mantém em branco, mantém em branco. A localização, todo pixel do Facebook é instalado no header, tá? Na cabeça do site. Como que eu sei disso? Se você vir aqui no pixel, tá aqui, ó, o head. O head é o header. Vou aproveitar, já vou copiar aqui o código global. Voltando aqui, aqui você pode manter em todos os dispositivos. E aqui, a mesma coisa, você pode manter ativo. Vem aqui na primeira linha, clica na primeira linha, copia o código. Se você tem alguma dificuldade aí no inglês, dá um botão direito e traduz aqui, ó, traduzindo, ó, traduziu, beleza, ó, nome do snippet, coloquei aqui, beleza? É, o trecho é HTML, exibição do site, todo site, aqui no cabeçalho, que é a cabeça, o head do site, mostrar em todos os dispositivos, ativo, colei o código global aqui, beleza? Dou um salvar. Então, a primeira etapa aqui, a gente acabou de concluir, que é instalar a tag global, em todo o site, no meu caso aqui, em todo o blog, né? Segunda etapa agora, qual que é? Instalar a tag de conversão de compra, aqui, ó, com o evento de compra, na página de obrigado. No meu caso aqui, a página de obrigado vai ser o quê? Vai ser a minha página de ferramentas. Vou copiar aqui já o código, copiando, volto lá no meu WordPress, meu querido WordPress, instalar, adicionar um novo snippet, porque agora eu vou configurar um novo evento, somente na página específica, né? Diferentemente do outro código, que eu instalei em todo o site. Vou colocar aqui, ó, purchase, purchase, pixel, facebook, página, ferramentas. Página de ferramentas, porque, por meu exemplo aqui, é a minha página de obrigado, né? Beleza. Aqui você mantém HTML, e é aqui que está sacada, ó, se eu vou instalar o evento somente na página de obrigado, aqui eu mudo, aqui, ó, para specific pages, páginas específicas. Vou traduzir aqui novamente, para o português, ó, specific pages, páginas específicas. Qual é a página? Aí você vai escolher a sua página de obrigado, no meu exemplo aqui, é a página de ferramentas, beleza? Aqui, ok, cabeçalho, todos os dispositivos, ativo, copia o código aqui, prontinho, ó, copiei o código com o evento de compra, está aqui, ó, beleza? Venho aqui, e dou um salvar. Então, o que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de instalar a tag global, o pixel global, em todo o site, e somente o evento de compra, na página de obrigado, que nesse exemplo aqui, é a página de ferramentas. Como que a gente faz para testar, se a gente instalou o pixel corretamente? Vamos lá. Então, para você verificar, se você instalou o pixel corretamente, você pode usar essa ferramenta aqui, ó, vem aqui no seu Chrome, esses três pontinhos, vem em configurações, vem aqui em extensões, vem aqui nessas três linhas, vem aqui em abrir a Chrome na Web Store, procura por, aqui, ó, procura por Facebook, Facebook, Pixel Helper, ó, esse plugin aqui, ó, Facebook Pixel Helper, tá? Clica nele, usar no Chrome, adicionar a extensão, já adicionei, clica aqui, clica aqui, ó, para acionar ele, vai aparecer esse ícone aqui. Essa extensão é o seguinte, toda vez que você, é, que você acessa um site, ele vai marcar todos os eventos, e todos os pixels que foram instalados aqui, ó. Bom, então, a gente instalou aqui, é, a tag global, e a tag de conversão, lá na página de obrigado, vamos testar aqui, para ver se deu certo, né? Então, eu estou aqui no blog, vou clicar aqui no Facebook Pixel Helper, se você vem aqui, ó, você verifica aqui o 1262, o pixel, que é o mesmo pixel que a gente instalou, 1262, tá marcando o quê? Tá marcando aqui o evento de page view, beleza? Qualquer página que eu acessar aqui, vamos pegar aqui, um artigo de blog, tem que marcar o evento de page view, porque é o evento, que acompanha o código global, instalado em todo o site, tá carregando aqui, clico aqui no Facebook Pixel Helper, aqui ó, 1262, beleza, aqui ó, page view, então, fechou, a tag global está instalada corretamente, vamos fazer de conta, que eu estou aqui, na minha página de vendas, estou na sua página de vendas, e faço a compra, clico no botão de comprar, caiu aonde? Na página de obrigado, que aqui no nosso exemplo, é a página de ferramentas, tem que marcar por Chase, porque eu acabei de comprar, tá? tem que marcar o por Chase, está carregando aqui a página, deixa eu terminar de carregar aqui a página, carregando, vou clicar aqui, aqui ó, 1262, carregou o page view, e carregou também o evento de por Chase, porque eu realizei a compra, então, então, instalamos o pixel no nosso site corretamente, de forma manual, tá? Então, você pode instalar tanto manualmente, como utilizando um parceiro do Facebook, se você, por exemplo, tem um e-commerce, e, criou o seu e-commerce na Shopify, é só colocar esse código lá, que o Facebook vai fazer tudo para você, você não vai precisar ficar instalando o evento em cada página, conforme as pessoas vão navegando no seu site, os eventos já são adicionados automaticamente. Aí você está se perguntando assim, pô, ele falou de evento padrão, mas não falou de evento personalizado. Sobre evento personalizado, a gente vai falar na próxima aula aqui no canal, deve estar aparecendo em algum canto da tela aqui para você, o próximo vídeo, para a gente falar aqui de evento personalizado, tá? E não esquece aí de se inscrever no canal, se você curtiu esse vídeo aqui, deixa seu like no vídeo, e se esse vídeo realmente te ajudou, se você entendeu esse conteúdo aqui, deixa o joinha aqui nos comentários, só para eu saber que você entendeu, beleza? Bom, é isso aí então, vou ficando por aqui, e te vejo lá na próxima aula de Facebook Ads. Até mais!